Fala galera, como é que vocês estão? Quem fala com vocês sou eu, o Geyshooter Voltei galera, com a continuação da gameplay do Assassin's Creed Vamos que vamos! Altaïr, parece que meus alunos não entendem completamente o que é o que é para wieldar a blade Talvez você possa mostrar para eles o que você sabe Vou para onde? Opa, para a arena Ai, vamos brigar Toma Estamos treinando Estamos treinando A Vera Vai levantar não Vai, levanta Vou te dar uma chance Toma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, tem como sair disso? Tem. Ficar treinando nada? Quer eu praticar no jogo? Quer eu sair do tutorial? Tchau. Deixa os caras lá treinando. Quero ir para o objetivo. Quis-se acolher esse piscando aqui na frente. Oi? Oi? Opa. Bora lá. Isso. Oh, que maneiro. Adoro fazer isso. Eu queria ir naquele circo lá. Ah, então tem que ser para cá mesmo. Oi? Aperta o espaço. Shift para. Ah, o cavalo. Nossa. Oh, sei lá. Quando a pronúncia é correta. Bora. Bora. Bora, cavalinho. Sai da frente. Wow. Ah, o círculo é para cá mesmo, para onde tem que vir. Continua. Para não. Isso. Quando você está exposto, arrega os soldados de piscos e... Eu acho que vou iniciar um novo mapa. É isso mesmo. Wow. Onde está ele indo? Opa. Ah, tem uma área aqui. Essa torre aqui. Vou escalá-la. Tem que liberá-la. Não. Não, meu filho. Agarra aí. Isso. Agora sim. Nova área liberada. Não. Apertei o Shift. Qual o botão aqui? Que liberaram? Vai. Não. O Tab não é? Qual foi? E agora eu vou poder lembrar aqui qual é o comando que libera aqui a área. Não. Vira. Vira o personagem não. Ah, é o Air. Apertei quase todas as teclas do teclado, galera. Para poder chegar no Air. Ai, falta de costume jogando pelo teclado. Opa. Carroça de palha. Bora. Uou. Vem cá, cavalinho. Tô indo. Na direção do círculo ali. Que está piscando no mínimo. Ah, atropelei ali uma... Acho que uma NPC. Eu não vi. Não tinha visto. Tadinha. Eu mesmo escutei o grito de mulher. Um checkpoint. Opa. Mais um lugar aqui para poder liberar. Mais uma torre. Esses caras são inimigos. Sai do cavalo. Isso. Quer bater por trás? Vem me encarar de frente. Toma. Toma também. Vai, pula. Isso, garoto. É para ter feito isso antes. Na torre anterior. Agora sim. Aperteu a tecla correta. Só não posso esquecer. Tem aparelho aqui? Tem. Está lá embaixo. Está distante. Dá para pular até lá? Dá. Uou. Que lindo fazer isso. É muito irado. Qual é a câmera? Faz isso não. Mas continua. Não faz ele parar não. Não faz o cavalo parar não. Você lê se o caminho é para cá? Ai, tem inimigo. Me vendo. Me viram. Não vou parar para poder perder tempo com eles, não. Sai da frente. 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 Opa. Que parada é essa aqui? Peguei alguma coisa. Um de cem. Rei, não sei o que. Bandeira do rei. Ah, qual foi? Não, apertei a tecla errada. Suba o cavalo de volta. Bateu no cavalo, safado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vou chegar não no destino. Não tem que ir, não é? Tô dando uma senhora volta Ainda bem que estou a cavalo Virei o check point Tive a impressão mesmo, estou voltando Não, voltei não, estou indo para o caminho certo Nem reparei se tinha uma torre lá para poder liberar Ah, qual foi? Está mandando voltar Ou não? Será que é para cá mesmo que eu devo ir? Não tem nada mostrando-me no mapa Para não Eu acho que é para cá mesmo Para mostrar essa cena Para rolar essa pequena cena Só pode ser para cá Vai, continua Ai, tem que... Descer do cavalo Qual foi? Eu arrebento vocês Não, por trás não, também não Toma Agora vem De frente vocês são fracos Pela frente vocês são fracos Eu acho que Ele não é o último deles Eu espero Mas ainda Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu vou deixar Vocês vão para onde? Vocês vão para onde? Ah, tem que entrar no castelo disfarçado 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 De religioso Eu acho que minha cachorra quer jogar também Vai derrubar os vasos Vamos derrubar os vasos Melhor dizendo Será que ele já chegou já? Já posso sair daqui Do... Do quarteto Do meio do quarteto Tem um guarda vindo aqui Opa Tem que continuar Ué Deu uma volta aqui pra quê? Ai vai sair de novo? Não Sai não E eu vou sair do castel nada? Entrei disfarçado Tem uma torre aqui pra poder liberá-la Vai, dá pra subir não? Dá não Também não Também não Que bagaça Suba Ai, me taquei Deu uma moscada galera Porque tava olhando no minimapa Deu uma moscada galera Mais uma torre liberada Liberou Nova área aqui no mapa Ah, agora já tem alguma coisa ali piscando Dois Dois bagulhos piscando Cai da palha Nas palhas Da carroça Que irado Quem ta pedindo socorro aqui? Vocês podem deixar o carro ali em paz? Toma Não é pra bater no cara que ta pedindo ajuda não Coisa Não, não Eu apertei o meu topo pra poder defender Ali Toma 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 também Toma também Seja uma gentilidade joão Com certeza Eu não vou esquecer De novo Estes carinhas aqui? Tem algo piscando pra cá? Ai Ai Desculpa Ai Badame Fiz você derrubar seu Jarro Quem ta pedindo ajuda aqui? Ah Eu acho que esse cara aqui ó A gente tá pronto! Apertei a tecla F e não interage com ele? Tá dizendo que eu tô bem perto dele, acho que tem que tá afastado, é isso? Ah, tá. Tem que ouvir a conversa deles. Para de virar nele, isso. E aí, vendedor. Deixa eu disfarçar aqui. Acabou de passar por mim. Acabou de passar agora. Será que tem que fazer aquela parada de passar a mão na roupa dele e pegar alguma coisa? É isso mesmo. Até que feio que eu consegui. De primeira. Não sei pra onde tem que ir, não. Sei que vou nesses objetivos que estão piscando no minimapa. Esse aqui tá em cima. Ué? Onde é? Ah, é aqui. Ah! Deve até jogar missão objetivo com o tempo. Jogar contra o tempo não é comigo. Tá aqui perto, vai. Vai, cheguei. Opa, tem mais uma torre aqui. Completei esse objetivo com o outro tempo. Vou subir por aqui mesmo. Não, não. Ele vai entrar dentro da... Dessa bagaça aí. Dessa casinha. Não, meu filho. É pra ter... Isso. É pra ter pulado e agarrado. Já na torre. Mais uma torre liberada. E mais uma parte do mapa liberado também. Bora! Uou! A gente tem que liberar mais coisas aqui. Mais partes do mapa. Não. Apertei sem querer. Tô descendo. Opa, agarrei. Pensei cacaíssimo ali. Do pessoalzinho ali embaixo. Não, meu filho. Desça. Isso. Mais um jarro quebrado. Tem que ouvir a conversa de novo. Deixa eu ficar na moita aqui. Deixa. 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 Eu lembrei-lhe, são ratos. Não, são filhos, eu ouço eles rirando. Ratos ou filhos, de qualquer forma, é ruim para o negócio. Todo esse ruído! Alguém precisa chegar nesses bens e tirar eles. Eu me pergunto como eles estão chegando lá. Deve ser através da corte central. Então, nós devemos pedir o guarda para olhar. Ah, eles estão muito mais ocupados por pôr o lado do seu mestre. Eu lembrei que dessa vez eu tive que apertar a tecla E. Cadê o cara? Me perdi do cara. Mais um jarro quebrado. Está piscando lá, mas tem uma torre aqui para poder liberar. Outro jarro quebrado. Vou bater recorde de jarros quebrados. Não! Fiz isso sem querer. Até deu certo, porque eu ia dar uma volta para poder vir aqui para a torre. Não! Não vou andar de cima! Isso! Não vou andar de cima! Isso! Outra torre liberada! Outra torre liberada! Mais uma parte do mapa liberado. Aos pouco vou liberando. Descendo! Uou! Para lá! Ai, finalinha! Fiquei preso! Fiquei preso ali no banquinho. É justamente onde eu estava. Onde eu ouvi a conversa dos dois caras. Não! Não, meu filho! Não faça isso de novo não! Fiquei sem querer! Vai, suba aí Isso, obrigado Se eu estivesse jogando com o controle do Xbox One Eu não estaria Passando sufoco aqui Jogando pelo teclado e mouse Tá em cima ou embaixo? É aqui embaixo Ué? Ah, é aqui dentro Altair É bom ver você E em uma paz Você também, amigo Eu me desculpe por seus problemas Não pense nada Um pouco de seus irmãos Estão aqui antes, na verdade Se você ouvir as coisas que eles disseram Eu tenho certeza Você teriam quebrou-los onde eles estiam Isso é bem Tudo bem Sim Você nunca foi um para a creed, não é? É isso tudo? Eu me desculpe Às vezes eu me esqueci O que negócio te traz para a massa? Um cara chamado Tamir Ah, para discutir uma venda importante Eles dizem que é o maior deal que Tamir já fez Ele vai se distraxar com o seu trabalho É quando eu me desculpe Seu plano parecem sólido Eu te deixo de ir Acabou? Parece que sim Tirei o cochil né? Parece que sim Me amarra Ao cair Rolar Me amarra quando o pessoal enrola Ao cair Né? Melhor dizendo Deu para entender A ordem dos fatores Não alterou o produto Vai, tem a torre para cá Tem que jogar Tem que jogar Olhando direto no minimapa A torre está aqui Como que eu vou para lá? Está muito longe Me tacar ali Agarra meu filho Isso Agora tem que dar a volta Continua em cima Não coloquei para baixo não Isso Continua subindo Continua subindo Para não Ah, não tinha como correr Escalar dessa forma Correr pela parede Vai, suba Ah, não tem como subir Tem que segurar aqui na pedrinha Pronto Essa é uma das torres mais altas E é a mais alta Que eu liberei até agora 4 barra 9 Das torres que eu liberei Opa Vamos lá Uou Ai, está alguém pedindo socorro Socorro chegou Toma Vem me encarar Não, por trás não Não Por trás não Já falei que não 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 entra na frente não Os civis Que ele entra na frente Vão tomar também Isso Tomou Salvei mais Uma civil Quer subir Tem como subir por aqui Tem não Desce Ai, tem um safado aqui Me olhando Me vendo Não é um arqueiro É isso aqui mesmo Será que eu vou conseguir matá-lo Por trás Isso Que lindo Que delicioso Fazer isso Por self Por self Né Melhor dizendo Até me empolguei Até me empolguei na fala Não tem como agarrar ali Galera Quase tossi aqui Engasguei Se vocês ouviram aí O meu engasgo No início do engasgo Eu peço que vocês Desconsiderem Aqui embaixo Tem que beber uma água Quando estiver rolando aqui Um diálogo Eu vou beber Uma H2O Tem que falar com quem? Cadê a visão água Águia Ah, tem que ficar olhando Para esse cara Aproveitar para poder beber Uma água E o destino É uma rua difícil É uma rua difícil É que você poderia produzir armas Com a mesma habilidade Que você produz Excuses Eu fiz o que eu posso Isso não é suficiente Então talvez você Passei muito Muito Muito? Eu lhe dei tudo Sem mim Você ainda seria Charming serpentes Para uma moeda Tudo que eu pedi Em retorno É que você Ficou as ordens Que eu lhe E você diz Eu lhe pedi Muito limpar Agora Você pode me Demar Atir Me B встречa Toa Em Detically Eu não Por um ые Então Você shoo Terce Você Escrita Você enemiga Para Eu 最后 Você É A A A A Não tem como eu me aproximar! Deixe o corpo. Deixe isso ser uma leitura para o resto de vocês. Pense duas vezes antes de me dizer que algo não pode ser feito. Agora volte para o trabalho. Quero ver ele fazer isso comigo. Galera, aproveitar que o jogo acabou de salvar. E vou encerrar essa gameplay. Voltarei em breve na continuação dela. Deixa eu me tocar aqui. Estão me vendo? Tamo junto galera! E até lá! 1. Time's up. Wow!